Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui em Timbó, Santa Catarina, no Médio Vale. Olha só, no Jardim Botânico, Frasdam. Pessoal, nós vamos caminhar aqui. Gente, já vi que tem coisa aqui que você nunca viu no canal. Gente, então vamos fazer uma visita aqui, vamos aproveitar que nós estamos passando por aqui. A Donzila Lorival trouxer nós aqui, gente. E é um lugar esplêndio. Tem gente que fala, que gosta daqui mais do que o Jardim Botânico de Curitiba. Então, para aquela hora que nós vamos, esquerda, direita, reto, então vamos aqui, pessoal. Dizem que é muito grande, as famílias vêm aqui no domingo e tal. Aqui já tem uma atração, tem a Vitória Régia, Florida, que não é fácil para achar. Por ali assim eu vi uma pata com uns 10 patinhos, mas vamos mostrar no vídeo aí. Olha aqui, gente, olha aí. Olha que show. Vitória Régia, Florida. Olha, gente, que coisa a mais, hein, gente? Esse vídeo aqui é um vídeo que entra para a história do canal. Tem ponte, tem casa, gente. É assim, é incrível tudo que nós vamos mostrar aqui hoje, tá? Fica até o final do vídeo. Então vamos junto aí, vamos caminhando aqui. Para nós ver o que é que é proibido pescar. Será que tem peixe? Tem. Tem? Tem. Ah, tá. Tinha uma história, Lorival. Deixa eu contar uma história. Tinha um... Tinha um homem que tinha uma roça de melancia. Todo ano roubava a melancia dele. Ai, puxa vida, mas eu vou... O que é que eu vou fazer para esse pessoal não me roubar... Gente do céu, olha aí. O que é que eu vou fazer para o pessoal não me roubar a melancia? Colocou uma plaquinha. Nesta roça tem uma melancia envenenada. Por favor, não roubar. Foi embora. Quando ele voltou, tinha uma frase escrita embaixo. Agora tem duas. É muito... Olha, patinho. O pato está com uma porção de patinho. Vamos por aqui, pessoal. Então, nós vamos... Tem uma ponte. Nós vamos subir uma ponte aqui. Gente, é bonito, hein? Realmente. Onde que é o local de piquenique? Para cá? Olha só, pessoal. O pessoal faz piquenique aqui. Aqui para tirar foto, olha. Ah, olha só, gente. Jardim Botânico de Timbó. Que show, hein, gente? Muito legal. Muito legal. Vamos... Vamos por baixo primeiro, né? Tá vendo o pessoal lá? E vamos encontrar... Tem um restaurante, olha só. Restaurante para turista. Pessoal, você está passando em Timbó. Tem um restaurante aqui do Jardim Botânico. Vamos lá. Olha aqui, gente. Aqui vai dar uma foto. Uma super foto. Como... Olha só, gente. Ah, lá, ó. Tem uma pata. Olha os patinhos lá, gente. Olha, nadando lá. Vamos ver onde é que ela vai. É sinal que quando tem bastante patinho, é sinal que não tem predador do pato, ó. Vamos esperar ver o que ela vai fazer, gente, ó. É uma turminha ali, gente. Olha uns oito patinhos, olha aí. Gente, que coisa mais linda, hein? Ô, privilégio, viu, Lorval? Obrigado por trazer nós aqui, viu? Olha, foi... Foi muito bem lembrado. Ó, a pata já viu nós. Vamos ver o que ela vai fazer. Eu quero uma foto dela. Vamos ver. Olha, gente, a minha camufladinha, ó. Vai sair aqui na ponta, ó. Bem bonitinha, olha. Ah, ela vai passar ali, ó. Naqueles... A gente vai passar por baixo, né? É. Olha aí, gente, ó. Pernancinho, olha aí, gente. Seis patinhos. Ah, gente, aqui, ó, que vem os peixinhos, ó. Ela tá ensinando... Tá ensinando eles, ó. Ó, pessoal, uma pata de perto, que você só vê aqui no JJ, sabe? Ih, show de volta, olha, né? Eee, mamãezinha. E seis patinhos, olha. Olha ali, gente, ó. Tão bem bonitinho, tão bem empenadinho, já. Então, pessoal, vamos aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui, acho que tem uma foto bonita aqui, ó. Olha só. Claro, pessoal, não tem uma casa de vidro. Mas pra nós da roça, né, Lorival? Tem uma casa da roça nesse Jardim Botânico. Olha só, gente. Ó, a casa de vidro aqui em Timbó é assim, ó. No Jardim Botânico. Pra nós é mais bonito assim, né, Lorival? Deixa eu ver se eu consigo uma foto por aqui. Ah, muito bom. Olha aqui, gente, ó. Uau, incrível. Vou ver essa foto aqui pra fazer um quadro. Olha aqui, ó, pessoal. Tem um pato aqui, hein. Um pato ou uma pata? É. Olha lá, gente. Vou aproveitar, eu quero ver aqueles lá. Pessoal, às vezes cruza um pouco o pato de casa com o pato selvagem, né? Aqui tem uma pata, olha. Que show, gente. Olha aqui, ó. Três, seis, dois, quatro, seis, oito, dez. Três, seis, nove, dez. Dez patinhos, gente, ó. Olha aqui, gente. Que show de bola, olha aí, né? Eu vi ela nadando ali no rio, tava perto desse aqui, eu não consegui filmar. Agora aqui, ó, de pertinho. Só aqui no JJ, você vê uma pata e dez patinhos. Que legal, gente. Engraçado isso aqui, tá? Gente, tem peixe muito grande aqui. Eu vi o movimento de um aqui, ó. Fez um movimento muito... Acho que é um drone voando aí, gente, ó. Gente, fez um barulhão aqui, ó. Bem nesse canto aqui, ó. Assim, um peixe. Então deve ter peixe grande aqui. Olá, mamãe, gente, ó. A defesa do pato é a água, né, gente? É um animal que, assim, ó. Olha, ele não anda nada. Tá, gente, ó. Ele não anda nada no... Como é que eu vou dizer? Ele não anda nada na terra, mas na água o bicho se defende muito. Você pode ver que ela tava olhando pra mim, mas com olho na água. Então ela tava procurando a água pra si. Olha aqui, gente, a mamãe. Olha aqui, turminha. Pessoal, deixa um comentário aí pra esses patinhos aí. Olha que coisa mais linda que é. Ó, gente, tem um drone voando aí, ó. Foi-se embora, mamãe. A mamãe e os patinhos lá, gente. Um monte de futebol. Esse aqui pode ser que tenha cruz com pato selvagem, tá, gente? Tem alguns que tem cruz com pato selvagem. Gente, que gostoso que é essa natureza aqui. Realmente uma... Uma natureza sagrada. Ali, pessoal, ó. Ali tem mais pato. Aqui tem chamado de biguá. Esse bicho do bico comprido aqui. Pessoal, fica aí que nós vamos caminhar por cima da ponte. Nós vamos dar uma geral aí. Tá, gente? Vamos junto. Vamos junto, pessoal. Tá aberto essa casa aí? Ah, tem reforma. Ah, tem reforma. Dá pra tirar uma foto. Então vamos. Ó, pessoal. Em Curitiba tem a casa de vidro. Aqui em Timbó tem a casa da roça. Eu prefiro essa aqui. Prefiro a casa da roça. Olha só, gente. Olha que legal. Não tem nada. A gente diz que não tem nada. Mas tem imagens muito boas pra você tirar algumas fotos aqui. A gente vai conseguir abrir aqui. Conseguimos. E aqui, gente, ó. Saímos na mamãe de novo. Na mamãe e os seus patinhos, ó. Meia dúzia de pato. A outra mamãe, gente, ela vem por ali. Ela vem contornando ali. Show de bola. Casa, gente. Gente, deu um gelo aqui porque essa coluna ali tá quebrada. Pessoal, vamos junto aqui. Você e o canal. Encontramos a porta fechada. Fechada, deixamos. E vamos em frente. Pessoal do canal. Então vamos aqui, ó. Aí o Dorival. Já dou um zelo que serve nós aqui, ó. Uma casa modelo em chanel. Uma casa modelo em chanel. Olha só, gente. Que show de bola. Tá aberto. Olha só, gente. Exclusive essa imagem pra vocês aqui, ó. Tá? Olha. Então, gente, como eu falei, a casa de Curitiba tem a casa de vidro. Essa aqui. Essa casa típica alemã. Gente, detalhe. Ela é construída dos palitos primeiro, tá? Depois que ela é enchida com... Ela é enchida dos vão com cimento. Olha que show, gente. Olha. É incrível, pessoal. Incrível mesmo. Olha aqui, ó. É a arquitetura alemã que os imigrantes alemãs trouxeram pro Brasil. Em breve, hein? Em breve. Não sei quando. Vai ser inaugurada. Que coisa mais linda, gente. Aqui a gente consegue mais um pouquinho. Pessoal de Timbó convida a nós quando inaugurar essa casa. Pra gente vir registrar ela. Provavelmente ela vai ser uma casa da cultura. Vai ser um museu. Alguma coisa ela vai ser. Tá bom, minha gente? Então, vamos lá, pessoal. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Tem um restaurante dentro do Jardim Botânico de Timbó. Aqui a casa, ó. Essa casa com a ponte lá no fundo, gente. É show. Show de bola. Pessoal, vamos junto aí. Fica até o final do vídeo que você vai ver muita coisa aqui. Estamos aí num terço da... Dessa aventura. Aqui pela... Pelo Jardim Botânico. Muito bom. Olha só, gente. A grama. Paga pra entrar aqui ou não? Gratuito? Gratuito. Olha só, pessoal. Vamos junto aqui. Pessoal, você que é daqui tem mais informação do parque, quantos metros quadrados tem, quem fundou, porquê, quem cuida, quem administra. Tá bom, pessoal? Se você quiser deixar essa informação pra nós, eu agradeço, tá? Agradeço muito. Olha só, pessoal. Vamos junto aqui. Uma ponte. Que ponte, hein? Que ponte. Essa... Peixes grandes, viu? Ver se a gente vai conseguir filmar pra vocês. Ali apareceu, gente, ó. Parece pequeno daqui, mas são peixes... Peixes bem consideráveis. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, gente, ó. Vamos ver se eu consigo uma foto pra aqui, assim. O peixe é lá, né? Aonde? Ah, ali. De lápis. Escondeu. Bem considerável o peixe, gente. Olha ali, gente. A Vitória Regia, ela é... Aqui de cima dá pra entender, ó. É uma. Uma é mãe. Vai pros lados, ó. Ela dá um efeito muito bonito. Só que eu acho que ela fecha, né? Com o tempo ela fecha o açude, né? A represa, né? Tem que tirar. Com o tempo tem que diminuir. Ah, lá o tanto, ó. Cinco peixes lá, gente, ó. Provavelmente tá faltando oxigênio aqui, você vê? É, meio que foi isso. Eles vão ter que instalar um negócio que... É, que gira, né? Água, né? Olha só, pessoal. Estamos aqui visitando. Você que, de repente, não tem a oportunidade de conhecer... Você conhecer a Virgem Botânica. Ó, pessoal. É uma Vitória Regia, tá vendo ali, ó? É uma. E aí ela sai as ramificações, ó. Vamos indo, pessoal. Tá só no começo a nossa aventura aqui, hein? Mais três horas de vídeo. Mentira, pessoal. Muitas pessoas aqui no final de semana? Tem. É? Mais gente. E aí... Ah, quer tirar uma foto, quer fazer alguma coisa. Tem um restaurante colonial ali. Entra... Carro entra? Ali, até no restaurante, sim. Ah, tá. Daí do restaurante pra cá não, né? Olha aí, pessoal. Um banheiro público. Aqui é direito, quer ir pro restaurante e vai, né? Lembrou um pouquinho o último que eu visitei. Não sei se foi o último. Tá em Bezinho, né? Aqueles cânion lá e tal. Olha, gente, uma pintura. Uma pintura, esse lugar aqui. Quantos anos tem esse parque? Tem ideia? Trinta? É da prefeitura, no caso. Olha só, pessoal. Aqui tem uma cerca-viva, ó. Vamos explorar aqui e ver como é que tá essa cerca-viva. Existe uma cerca-viva, gente. Não sei se vocês já viram. Que é estilo labirinto, né? Você vem brincar de labirinto numa cerca-viva. No caso, essa aqui não. Não. Essa aqui também não. Gente, que legal. Olha só. Que incrível, gente. E aí, pessoal, como a gente vê que um lugar desse abriga fauna, flora e tudo mais. Vamos. O que que acha? Vamos por aqui, Lorival? Por aqui? Tá. Beleza. Por aqui também tem sombra. Vamos junto. Lugar do piquenique. Qualquer lugar? Olha aqui, gente. Vamos junto, pessoal do canal. Vamos explorando aqui. Vamos saindo daqui. Vai muito lá pro fundo? Dois quilômetros. Dois quilômetros, irmão? Ah, é logo ali. Ah, logo ali. Ah, daí faz a volta. Vai pra área de corpo. Ah, tá. Olha só, pessoal. Pois é, na minha região, que eu tava falando pra vocês que áreas grandes de terra. Olha que gramado. Tem que mostrar esse gramado aqui. Olha aqui, gente. Bem cortadinho, né? Provavelmente a gente vai voltar por lá. As pessoas falam em áreas grandes de terra lá. Eu me criei acreditando que 30 hectares era uma área pequena. Você viu? 50 hectares, uma área pequena. Eu me criei acreditando nisso. E hoje eu vejo que uma hectare é muita coisa. Se você tirar assim... Não, eu vou trabalhar com as minhas mãos em uma hectare. Uma hectare é 100%, pessoal. Vocês estão assistindo a nós? Olha. Você trabalha em cima. Riquinha água. Banheira ali. Maraquinho. Um filhotinho. Ah, ó. Aqui esse pernudinho lá, gente. Ó, com esse filhotinho pernudinho também. E aqui? Eles colocaram um negócio aqui que tomou conta da água. Na verdade, tem que pensar bem o que você coloca, né? Porque depois para tirar, né, Lourival? Depois para tirar não é fácil. Aqui e lá faz parte? É, essa é a parte que tem aqui. Ah, a casa da arte. Casa da arte. Vou por aqui pelo meio. Vamos aqui, pessoal. Vamos junto aqui, ó. Essa aqui é aquela palmeira que perfilha, né? Olha. Aqui a mulher do palmeiro está falando, ó. Você corta um aí e faz coleta de outras também, ó. Um campinho, pessoal. Um quero, quero. Eu acho que eles não vão atacar nós, não tem filhotes nessa época. Quer dizer, a gente nem vê os filhotes, né? Ele deita e a gente não vê. Não, mas não tem filhotes. Por enquanto, não teve. A gente tem um campo de futebol aqui. Como é importante uma caminhada depois do almoço, né? Meu Deus do céu. Estão prontos para tomar café, né? Olha aqui, pessoal. Vamos junto aqui, ó. Tem uma casa lá no fundo, né? Loja do artesanato. Tá, nós vamos ali depois. Vamos nessa outra para cá. Pegar o caminho da sombra aqui, né? Olha só, pessoal. Você veja bem, pessoal. A riqueza que é a natureza, né? A riqueza que é as árvores do nosso planeta. Aqui no meio, gente, ó. Eu estou caminhando com calor. Aí você... Vem para esse lado de cá, ó. Ainda tem uma água correndo aqui. Olha só, gente. E aí... Aí muda, sabe? Muda 3, 4 graus a menos. Então é isso. O pessoal tem uma casa ali. É uma casa de apoio. Né? Porque ali, ó. Tem uma combi. Que é usada para as manutenções e tal. Gente, lá no canto. Adivinha. Pato. Uma tropa de pato. Aqui, possivelmente, antigamente, podia ser a casa de um caseiro. O caseiro morava aqui. E aí fazia manutenção no parque. Agora, eu tenho uma combi lá da prefeitura, uma carretinha e tal. Algumas coisas para o pessoal fazer a limpeza. Parcão pet. Estão fazendo um parque para os pets, cachorro, gato e tal. Olha só, gente. A pessoa traz os animais para treinar aqui, ó. Que show. Que legal. Aqui mais? Pá. É. Aqui por trás é o parque de exposições, gato e leiteiro. É, o parque de Timbó, aquele parque famoso. Tem um negócio de cavalo, rodeio. Ah, cancha de lastra. Olha aqui, ó, gente. Uma bromélia na folha de uma palmeira. Não creio. Isso aqui eu nunca vi, tá? Primeira vez. Na vida que eu vejo. A bromélia. Estamos envoltando aqui, pessoal. Ali à direita, o que que é? Centro de conveniência. O pato, gente. O pato é um bicho lento. Fora d'água. E ali na frente é aquilo que você falou, a casa da cultura, né? É, aqui é o Largo do Idoso. Vivem idosos ali ou não? Sim. Sim. Olha só, gente. É o ar aqui, é mais apesar. É, né? Dá. E o Lorival tá se planejando para ir para o City. É. Vamos lá. Chegar. É o que eu falei para ti. Dez hectares. Uma hectare. Assim, é muita coisa. Só que quando você vai comprar um pedaço de terra, você tem que ver água, né? Tem que ver uma série de coisas. Eu tinha um amigo... É difícil. Tinha um grande amigo meu que tinha uma chaca linda, linda, linda assim, sabe? Só que não tinha água. É. É. E aí, a água... Não era uma água própria, sabe? Então, tem que ser uma água própria, pessoal. Tem que ter água no terreno. Bem-vindos ao nosso sonho. Loja de artesanato. Loja de artesanato, artes e jardins. Provavelmente, naqueles dias, pessoal, que tem assim muita... Muitas pessoas no parque, aí... Funciona a loja de artesanato. Olha só, gente. Muito legal. Então, vamos indo aqui. Seguindo. Pessoal do canal, que nós estávamos falando da... Naquele vídeo do palmito, tem tipo o palmito que... Esse aqui perfilha, né? Ó, saiu alguns ali e está saindo mais novos embaixo, entendeu? Gente, é uma toça. E aí, é onde deixa muito interessante a plantação de palmito. Palmito comercial. Que coisa, gente. Não sei que variedade é essa aqui. Mas é o palmito que perfilha. Ó, os pequenos aqui, ó. Então, vamos juntos, gente. Pessoal, muito legal aqui, assim. Gostei demais. Você passando aqui em Timbó, chega aqui. Chega aqui e visita o parque. Que vale muito a pena, tá? Realmente, assim, pra nós aqui hoje. A gente... A gente ganhou o dia de conhecer um lugar como esse. Sabe? De conhecer um lugar como esse. Olha aqui, ó. Pessoal, vamos junto aqui. Muito, assim... Valeu muito a pena. Olha aqui, ó. Outra toça de palmito. Palmeira. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui é um lago, tá? Esse negocinho aqui tomou conta do lago, ó. Olha só. Quase que eu caio aqui, ó. Porque aqui onde eu estou pisando já está moro. Olha a água. Olha só, pessoal. Olha que campo bonito, né? Olha só, pessoal. Aqui temos umas... Umas flores. Ofereço essas flores pra você aí, que está do outro lado assistindo a nós, ó. Que Deus abençoe a sua vida e que sua vida floresça igual as suas flores. Tá bom, gente? Vamos junto. Olha só, minha gente. Vamos lá. Aqui, pessoal. Aqui é muito legal de parar. Olha. Uma vista, assim, tem uma energia muito boa da natureza. Tem árvores nativa, ó. Pássaros. Aqui tem um passarinho ali, gente. Acho que até um filhote, é. Filhote de canarim. Que lindo, hein, gente? Que choro. Gente, valeu muito. Valeu demais a pena ter caminhado com vocês por aqui. Quer dar uma palavra, Lorival? Tá bom. Obrigado, viu? Te agradeço por trazer nós. Ô, Dom Gilão, um abraço. Olha aqui, pessoal. Então, estamos chegando aqui à parte final do nosso tour aqui no Jardim Botânico. Aqui de Timbó. Timbó, gente, é perto de Blumenau. Tá bom? Olha, gente, que legal. Quando a gente chega aqui, a gente já tá vendo com... Já tá vendo tudo isso aqui com outro olhar, né? Ó, aqui que eu contei a piada da melancia. Pode ver que eu não sou muito bom com piada. Pessoal, agradeço vocês ficarem até agora no vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra você e outro vídeo no nosso sítio da roça. Só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!